Vá, manda presentes para aqui, se me queres, tipo, ajudar, tipo, não sei, tipo, sei lá, manda-me presentes para aqui. Vá, vou dar o meu número. Tenho como dar só para colocar o e-mail. Pá, pois, tem uma cena que dá para fazer com QR Code, mas tens de estar ao pé da pessoa. Olha, se tivés Paypal, podes mandar por Paypal, que estudou-te. Viva o suporting, viva o suporting. Estudado de trabalho, estou estudado, estou na faculdade. Alô, amigo, não é por mal, mas não mandes porque ele pode dizer que quer. Você é portuguesa muito linda, obrigada. Por aqui ir ao ginásio, quando posso fazer lives. Bora, malta, isto vai ser assim. Quando me olhem um presente, eu faço uma reflexão. Bora, estou aqui em posição de flexão, bora. Tenho braços de frango, olhem aqui. O braço é igual, quando eu não estou a fazer força e quando estou. Vais cair. Vou cair, não, porque ninguém vai mandar presentes. Sabe como a cor é bem fixe, tendo em conta que estão na minha brilha. E é, já estou a ficar com a minha corzinha fixe. A idade de tenho 20. Mandei Paypal. Ai, ai, uma mosca. Os frangos não têm braços. Bora, malta, um presente e uma flexão, bora. A sua-se com a mosca. Sim. Bora, bora. Dois presentes. Um presente e uma flexão, bora. Estou à espera. Vou focar. Para que a ginásia? Ai, uma já, bora. Ai. Ai, uma já está, bora, bora. Estão focado, bebo as mãos. É que eu estou, tipo, aqui com as mãos na pedra. Ai, outra, fogo. É que ainda por cima têm que ser assim bem feitas. E depois, depois eu fico assim com a cara bem perto de vocês. Eu adoro que é linda, bem, ela está muito linda. Bom zoom. É, não é? Vocês conseguem ver tudo assim. Ah, uma rosa. Espera aí. Não posso... Não posso ir para o pé do telemóvel, senão vai haver coisa. Eu não posso ir para o pé do telemóvel. Não posso ir para o pé do telemóvel. Não posso ir para o telemóvel. Eu fiz assim com a memória foi. O quê? Uma flexão? Sem flexões. Não preciso de 100 presentes, então, porque um presente é uma flexão. Já está morrendo, mas sério. Isso é uma batalha que eu te ajudo. Namoras? Não. Não uso. Velha malta, agora é gastamento. Ai, obrigada, Simão. Vem, agora lá uma flexão. Ai, queridos. Outro? Ok. Malta, é assim que se vê que eu sou sedentária. Fogou? Fazer batalhas? Faço. Agastamento? Ok, o próximo é agastamento. Bora. Faz o pino. Oh, o pino é só se mandar em esta. Bora, Alex. Agastamento. Ai, isto é uma visão mesmo estranha para vocês. Mas, se calhar, continuam a fazer flexões. Olá, priminho. A filha. Obrigada. Não, não estáis em muito mal forma. Não, não estáis em muito mal forma. Vire a fazer essa gração. O, não, não estáis em muito mal forma. Não estáis em muito mal forma. Eu estou para o palco. Eu acho que aqui, é uma visão. Estamos no período, não estáis em muito mal forma. Eu acho que é uma visão de muito mal forma. Olha, estáis em muito mal, não estáis em muito mal forma. Agora, vou dizer que está a passar. Estou acima e mãos no chão. Estou aqui malta que eu sou... Estás bom priminho vindo? Quer até... já que eu vou piscina, já. Tem que ser adotas tuas priminho. Estou acima. Estou acima. Não estou sentada. Estava solta à janela, que anda feio. Não está que a minha é a ver-me com... Minha rosa. Será que as calções vou apresentar? Olha para cá, são calções. Conheço. Conheço o Norte, conheço. Bom suporte. Tem piscina? Tenho. Tem que ser adotada, juro. Leonardo, se és tu que estás a escrever, manda assim o emoji, assim. Vocês o usei. Estas ontem. Se vocês já tinham ido pedir ovos. Prevas no terra. Exato. Isto já teve relva-vos que a estragaram. Parece que está em terra. É que eles, tipo, correm um boi à volta da piscina. E, tipo, há duas flexões aí. Obrigada, todos os presentes. Pronto. Então, basicamente. Eu só tive relva. Mas os cães, tipo, correm um boi à volta da piscina. E, tipo, eles arrancaram a relva. Por isso é que há bocadinho isto tem relva. Tens tatuagens? Não. Não tenho tatuagens. Acho que. Então, então, menti. Faz sentido. Exato. Vejando-se a Lisboa. Embaralhão a volta. Maria, metem um fixário. Um comentário fixado a dizer. Um presente e uma flexão. Costumes ser vizinho de pinóculos? É pá, eu acho que não. Leonardo, estás bom, meu fofinho, priminho? Se tivés, manda assim. Eres a redor de Lisboa. Eu sou de Lisboa. Tu é na minha casa de férias. Boa, deixa cá ver. O que é que se passa? Ai. Estão com os teus vizinhos. Por isso eu não ajeito. Obrigada, minha moderadora menina. E estás aí com a Dalila, Leonardo. Se tiveres, manda um coração. Um emoji coração. Manda oi. Oi, Francisco. Zé, o que é que tem? O vosso toque é engraçado. Estou gostando de ti. Hello. Não lhes comentários. Leio, então. É fixe a cada... Ela está se achando... No quadro dos nãos. Tens isto? Tenho. Passava as minhas, estavas na piscina. Já não. Não estou a valeristas. Deve estar aqui para a hora. O que é que tu queres, Tiago? Sempre faz-te assim. Posso entrar, Caruxa? Ah, podes, podes, peraí. Ah, que bom. Então, Caruxa. Mano, eu juro que se tu não tivesse lido esse comentário, eu iria basado a live. Porquê? Sim, não estás a ler os comentários. Eu perguntei três vezes e tu não lês. Então, porquê que desfico só o seu comentário, Maria? Olha, Tiago, eu não vi o teu comentário. Sabes que eu estou aqui entretido a fazer reflexões. Estás-te a ligar para mim? É o que eu já percebi. Está bem? É na boa. Olha, para de ser parvo. Parvo, não. Como eu digo à minha mãe, realista. Acabei de sujar de farinha. Espera-te, meu irmão. Não precisa ser parvo, precisa ser realista. É verdade? Isto é da idade, só pode. Não dá de nada. Não fui eu que o Tiago quando entrou. Aê, que seca! Que seca! Então não dá para fixar outra vez? Não acho que eu então vou chamar. Sim! Vou te tomar as coisas. E há-te um lugar que podem ir jogar. Vou tomar as coisas! E há-te um lugar que podem ir jogar. Sim! Eu não digo nada. Por quê? Subiste para a live? Agora tens de ser. A menina está a dizer que eu sou a da bonita, meu. Fugues! Não! Não! Ela vai fazer live. Ela vai fazer live. Não! Eu vou para Lisboa. Vais-te embora? Para Lisboa. Para Lisboa, já. Vais-te fazer live! Oi! Oi, meu priminho lindo, fofinho! Só juntar-se? Não! Gana ténis! Altar! 7! Aulas! Quantas aulas? Eu tenho aulas, tenho! Vamos! Eu sempre comi-me na sexta-feira. Quanto tempo te vi, João? Diz! Diz! Mais uma! Mais uma, piba! Mais uma, piba! É só acrescentar! Não dá-me! Então, priminho, o que é que estás a chorar? Hã? O que mais gostas do rapaz? A palavra de baixo! O que mais? A palavra de baixo! O que mais? O que mais? Não ouvi-te? Olha! Não ouvi-te! Aulas é o 38? Não! Vai filmar a viagem? Não! Estou com a minha mãe! O que mais gostas do Tiago? 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 Eu gosto bem do riso dele! Tem um riso bem engraçado! Eu não me... Ah! Diz-se quando! Diz-se quando? Eu gosto bem do teu riso! Ai, é verdade! Eu tomei a gente a coisa que eu queria! Obrigado! E o que há? É o tipo de carocha, é o tipo de carocha, básica, não é? É o tipo de carocha Ei Lisboa, não, isto é em Simbra Agora vou chegar a casa, já não vai fazer mais lives, que não deixo E vai estudar Estudar porquê? Porque amanhã tem frequência à menina Sabes que eu descobri que é na quarta-feira Sim, amor, vai-te feliz para Simbra, sem fazer nada da vida E tem frequência e vai-te a fazer, isso mesmo E das autopsias é fácil Pipa, sabes que eu conheço outra medida da lesófona Quem? Pamento mais de uma medida da lesófona Ouvi-te Ouvi? Pronto Quem é? Agir Agir É gira, mais ou menos Então não quer saber Porquê? Em que horas estás? Estou em criminologia Tenho cuidado que ela não sabe usar uma arma Leonardo Eu tenho de te dar uma arma, tipo um airsoft Tipo aquelas airsoft bolinhas, estás a ver? Sim, estou a ver Estou a ver se tu sabes usar uma arma Então andá, vais ver Tenho a voz de balista Tu és perigosa, tu és perigosa Por isso não sei Pois sou, e não preciso de arma para ser É Perigosa, é perigosa Ai, ai, esta pipa só me faz perder Que, mais que Daqui a porrada estamos a partilhar o meu neurónio Já viste Hã? Daqui a porrada estamos a partilhar o meu neurónio Já viste Então eu acho que eu vou estar bem polho quando Diz lá Conta lá Tu viste, tu viste que é uma mensagem Ele ligou-me tudo Ele ligou-me E tu atendeste? Achaste Mas a mim também não me atendes Por isso, olha Tipo, só de bolo fofo mesmo Tens que dizer cara de perigosa O quê? Como é que eu tenho que dizer cara de perigosa? Mal de saber Sabes que há bocado Estavas na live E tu tinhas grande a cara de mãe Juro De mãe? Ya Quer dizer, às vezes tem 16 anos Às vezes tem cara de mãe Pareciste bem cara de mãe há bocado Mas não Ya Eu ainda não te contei uma cena que tu não sabes Eu encontrei-te em arroz na quinta-feira Só que tu não me viste Em arroz na quinta-feira? Ya No metro à tarde Eu não tive em arroz na quinta-feira à tarde Mentira Eu vi Era tu Não era eu Era sim Não era Eu não tive em arroz quinta-feira à tarde Mas era uma unidade igualzinha a ti Mas não era eu Tens a certeza Não estás a dar sangue Eu tenho calma Deixa eu pensar o que é que eu fiz na quinta-feira Eu sei que quinta-feira fui sair à noite e não lembro o que é que fiz durante o dia E eu lembro-me que fui a arroz Fui ao kebab com tropa Mas eu estava na rua é? Não no metro eu apanhei a ti para sair do metro Ah em sair em arroz? Ya Na hora eu Não? Não Porque imagina eu andei e estavas de chinelo Se calhar é ela não sai Não Não É por cima de chinelo Não Estavas com o chapéu Tu também Sim mãe? O chapéu é a mesma coisa Sim Pode-te falar Calma calma É porque eu agora estou aqui a fazer uma cena que já não sei o que é que eu estou fazendo a ver Mas era igualzinho Só não vi a cara Não vi a cara também Oh Então era igual tipo de costas? Ya Então não era igual Era assim Ah mas eu já vou Mas só não tem licença Só vais embora agora depoisinho para a noite Cheap de pão Já acabei as ofertas Calma Não Não acabei as ofertas Ainda há um hambúrguer Eu estou a guardar este hambúrguer para ti Estás a ver? Ok Amém quero que eu tire os lençóis Ok Minardo Ok portanto Já tenho tudo Pronto PC Ah cagadão Estás a ver Pronto Vai-te embora já Minha mãe Eu vou sair de casa com a minha mãe Ela é a primeira que saia de casa Com horror Só vais embora Agora só vais chegar no Lisboa Tipo a Às oito e meia estou a sair daqui Vais ver Às dez Ai tenho beis cenas para levar Sabes que eu guardei-te o hambúrguer da oferta Guarda-os Cala-te Não É o último É o último Pimpa Ok Nem queria Calma É o último Mas tu tens até sexta-feira Para ir pescá-lo Senão não há Não vou ter que ir pescá-lo Estou aqui Poder Já estou pronto Para ir para o Lisboa Calma Eu tinha uma suede Ah vão no carro Já vai embora Que dá-te Que não Ai Viu com o Lamborghini Calma Hã? O que? Sim Parece que eu posso calar agora Bem mal tinha Este é o meu outfit Pronto Já vai me mostrar um outfit Beda básico Olha tem mensagem não Isto não pode ficar Como é que manda mensagem Eu acho Estás ver que isto não cai Diga Ah está bem Está bem Só reclama Não estou a perceber nada Bem Vamos embora Quanto gado a Lisboa Faço live A sério? Ok A sério? Diga O que é que está aí? Filipe Maria Vem Tiago Estás aí Estou Estou Tiago não está aqui Tchau maldinha Que eu não escuro A Lisboa Faço live Tchau Beijinho Tchau Forty-one 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 21 26 92 92 28 Jesus Jesus